Texas Hold'em é a variação do jogo de pôquer mais conhecida e jogada no mundo. É jogada com um baralho completo de 52 cartas sem coringas. O objetivo é ganhar o pote, que consiste em ganhar a soma de dinheiro apossada pelos jogadores da mesa. É possível ganhar o pote de duas maneiras, possuindo a combinação mais forte de cartas em mãos. Ou pela desistência de todos os outros jogadores. O pôquer pode ser jogado por até 23 jogadores, mas é mais comumente jogado em mesas de 2 a 12 pessoas, e a estrutura do jogo é basicamente assim. Os jogadores tomam suas posições na mesa. A mesa precisa ter um carteador para dar as cartas, e um dealer, que é conhecido por ter um indicador com a letra D, que é por onde começarão as jogadas. Os dois jogadores após o dealer são obrigados a apagar os blinds, que como o nome já diz, são apostas feitas a cegas, antes do jogador saber suas cartas. O small blind é pago pelo jogador à esquerda do dealer, e equivale a metade do big blind. O big blind é pago pelo jogador à esquerda do small blind, e equivale a aposta mínima do jogo. O dealer então é amparar as cartas e entrega duas cartas não consecutivas para cada jogador, começando pelo jogador à sua esquerda. O jogo começa. A partir de agora, os jogadores têm três tipos de escolhas que podem ser feitas. Call. Cobrir a aposta e continuar em jogo. Raise. Aumentar a aposta. Fold. Abandonar o jogo. Os próximos jogadores, cada um em sua respectiva vez, devem tomar sua decisão. Todos os jogadores devem cobrir a aposta mais alta na rodada para poder continuar. Terminar essa primeira rodada de apostas, o carteador revela três cartas comunitárias, e começa outra rodada de apostas a partir do small blind. O small blind agora não tem uma aposta para cobrir. Supondo que ele não queria dar um raise ou um fold, ele pode dar um check, que consiste em passar a vez, esperando pela decisão dos adversários. A jogada então continua, com cada jogador tomando sua decisão. Terminadas as apostas, o carteador revela a quarta carta comunitária, seguida agora por outra rodada de apostas. O carteador revela agora a quinta e última carta comunitária. Nessa última rodada, se um jogador aposta e todos os outros desistem, o jogador que sobrou ganha o pote, e não precisa mostrar suas cartas. Porém, se ainda restarem pelo menos dois jogadores, a descida das cartas individuais ou showdown como conhecida é feita. Neste momento, cada jogador mostra suas cartas, e quem tiver a mão mais forte vence. Se houver empate, o pote é dividido entre os jogadores empatantes. O jogador tem que escolher cinco cartas, entre as duas individuais e as cinco comunitárias para formar sua mão. Ele pode utilizar ambas suas cartas individuais, somente uma, ou até mesmo nenhuma. E é assim que funciona a estrutura de um jogo de pôquer. Para saber a força das cartas e as combinações possíveis, visite o link abaixo na descrição do vídeo.